A Júnior Iniciativa Pollux, com financiamento do Laboratório de Instrumentação e Partículas do Departamento de Física, lançou um balão estratosférico para o espaço na manhã do dia 22 de outubro no aeródromo municipal de Antanhão, denominado de Gêminos. O balão tinha a missão de atingir uma altura de 27 km para que os objetivos da Pollux fossem concretizados. Colocar certos materiais a altitudes elevadas, a pressões também elevadas e a temperaturas muito baixas. Ou seja, o principal conceito do balão estratosférico é mesmo colocar esses componentes a diferentes pressões, diferentes altitudes, diferentes temperaturas, que aqui não seriam possíveis. No balão, atualmente, estão sensores, sensores que vão medir a pressão, vão medir a temperatura, para vermos como é que esses materiais se comportam, pronto, a essas advertências. O sucesso da missão foi celebrado por toda a equipa. No entanto, Nikita Tico, membro da Júnior Iniciativa, que esteve presente durante todo o processo de enchimento do balão, revelou que houve também momentos de nervosismo ao longo do processo. Tínhamos a probabilidade de o balão rebentar antes, por causa de alguma oscilação ou de alguma coisa que interferisse. Atrasou um pouco, porque nós não estávamos à espera de que houvessem alguns problemas que aconteceram, pronto, antes, trabalhos da peloda, ou seja, da parte que ia com o balão para o espaço, neste caso. E, infelizmente, atrasou. Tivemos que, como estamos num aeródromo onde estão a levantar voos aviões e estão a pousar, tivemos que pedir autorizações depois do tempo que estava previsto. Isso atrasou um pouco, mas acho que, em geral, correu tudo muito bem. Contudo, este não foi um evento pioneiro, uma vez que essa Júnior Iniciativa tinha apenas um ano de vida quando lançou o seu primeiro balão, batizado de Tésitas, em 2022. Tiago Ebert, gestor de projetos da Apollux, partilha as principais diferenças entre os dois projetos e o que evoluiu ao longo dos dois anos. A Apollux, nessa altura, tinha apenas um ano de funcionamento. Todos os processos e toda a gestão ainda estavam num estado um bocado primordial. Neste projeto conseguimos, não só ter uma maior organização dentro da própria equipa, a nível de coordenação, mas a nível técnico. Aquilo que se destacou do primeiro lançamento foi o sistema de comunicações, que é um sistema que funciona por um mecanismo, uma antena LoRa, e que consegue fazer a comunicação, no caso, a vários quilómetros de altitude, uma distância de vários quilómetros, que foi um dos pontos que falhou no primeiro lançamento. O LIPE ainda tem o projeto TOR, que pretende, numa missão espacial durante dois meses, enviar um conjunto de circuitos em ambientes estratosféricos, a imagem do que acontece com gêmeos.